Copa América é lição e Dorival define como Neymar vai jogar na seleção brasileira. Dorival não pretende fazer muitas mudanças do grupo para a próxima data a FIFA, em setembro, mas conta com Neymar. Após cair nas quartas de final da Copa América, a seleção brasileira de Dorival Jr. já começa a pensar nos próximos passos para a sequência da temporada. Pelas entrevistas do treinador, a CBF aguarda ansiosamente pelo retorno de Neymar. O craque brasileiro foi ausência sentida por conta de grave contusão e a comissão está apenas aguardando seu retorno aos gramados para voltar a convocar o camisa 10 da seleção canarinha nas próximas datas FIFA. Dorival não pretende fazer muitas mudanças do grupo para a próxima data a FIFA, em setembro. No entanto, acredita que terá Neymar em plenas condições ainda em 2024 e já sabe seu posicionamento. Como vai jogar Neymar segunda por Ombolavip Brasil, Dorival entende que o craque será um verdadeiro camisa 10. Ele vai atuar em um 4 a 2 3 a 1, sendo que o jogador vai ser o meio armador atrás de um centroavante, que pode ser Richalison. Com dois volantes bem postados atrás de Ney, o comandante vai colocar dois pontas abertos pelos lados do campo. Vini JR deve atuar mais pela esquerda e Rapinha, ou até Savinho, ficará com o lado direito. Com isso, a tendência seria de uma mudança para Paquetá. O atleta que acertou com o Flamengo, mas não será mais contratado pelo mais querido, seria recuado para volante ou ficaria no banco de reservas. O técnico acredita que chamou os melhores à disposição para a Copa América e não vê o cenário mudando muito em dois meses. Ele vai manter a base de jogadores que vinham sendo convocados. O craque está em fase final de recuperação e deve voltar aos gramados entre agosto e setembro. Ainda não há certezas sobre sua convocação para a próxima data FIFA. Se eles tiverem condições e atuando no Al-Ilao, será chamado. O vídeo foi essa tropa. Se vocês gostaram deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.